Olá, Tron! Você é meu nome, Fernando, e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar usando para você como apontar o seu domínio do Registro.br para a plataforma do Adobe Portfólio. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para a gente estar realizando o apontamento, a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a zona DNS do nosso domínio no Registro.br. Para isso, então, já acessamos o site do Registro.br e agora precisamos acessar a nossa conta. Então, basta vir no canto direito superior, na opção acessar conta e clicar com o nosso usuário e senha. Após logar na sua conta, automaticamente você será redirecionado para a aba de domínios e aqui vai listar todos os domínios que você tem registrado na sua conta. Então, basta você ir no domínio que quer configurar o apontamento e clicar em cima dele para poder entrar na área de edição. Já na área de edição desse domínio, basta você descer a tela até a opção de DNS. Já na página de DNS, aqui você precisa estar utilizando as DNS padrões do Registro.br. No caso que ele vai exibir a mensagem, você está utilizando os servidores DNS do Registro.br. Caso não estiver aparecendo e sim outras DNS de outras empresas, Name Server 1, Name Server 2, você vai precisar colocar as Name Servers padrões do Registro.br. E para fazer isso, eu já deixei um tutorial aí na descrição, onde eu ensino como você pode fazer esse passo a passo rapidamente e depois vai aparecer essa mensagem para você. Então, basta salvar o vídeo aí na descrição e vai aparecer. Você está utilizando os servidores DNS do Registro.br. Embaixo duas opções, alterar servidores DNS e opção configurar redirecionamento. Pode ser também que apareça editar zona DNS. No caso aqui, como está clicando a opção configurar redirecionamento, nós vamos clicar no segundo botão, configurar redirecionamento. Vamos clicar em cima dele. Vai abrir essa aba de configurar redirecionamento. E vamos aqui embaixo, onde está escrito modo avançado. Então, basta clicar nele. Ele vai perguntar se a gente quer realmente entrar no modo avançado. Você clica em confirmar. Agora, estamos redirecionados para a aba de zona DNS desse domínio e ele informa que a mensagem domina em transição. Por favor, aguarde alguns minutos e tente novamente. Então, basta você aguardar alguns minutinhos e recarregar essa página para ele habilitar, para a gente poder adicionar novos apontamentos. Então, depois de você aguardar alguns minutos e recarregar a página, agora o Registro.br vai liberar quatro botões para a gente utilizar, que é o novo entrada ajuda a salvar em modo básico e para a gente criar os apontamentos do Adobe Portfólio é bem simples. Para você saber quais são os apontamentos que você vai utilizar, eu já deixei separado aqui uma postagem do blog do host2b.net, onde aqui ele tem os quatro apontamentos que o Adobe Portfólio pede para você configurar no seu domínio. Então, basta você acessar esse site aqui e o link está aí na descrição e copiar os quatro apontamentos. Então, os quatro apontamentos são do tipo A, um é com o nome do domínio e os outros são com o nome www e ele usa dois IPs diferentes. Então, o que a gente vai fazer é, no primeiro apontamento e o segundo apontamento, o destino é o mesmo. O que muda é que no primeiro apontamento é o domínio principal e o segundo apontamento é o www. Então, vamos vir aqui no primeiro apontamento, no campo destino e vamos selecionar o IP, basta você dar um CTRL C para copiar. Em seguida, vamos vir no registro BR e clicar no botão nova entrada. E após fazer isso, então, ele vai dar dois campos para a gente preencher. O campo do meio, ele vai estar com o tipo A, então a gente vai poder deixar como esse tipo A selecionado em toda essa configuração. No campo da esquerda, nesse primeiro apontamento, nós vamos deixar o campo em branco, não vamos estar mexendo em nada. E no campo da direita, onde está escrito endereço IP, nós vamos dar um CTRL V para colar o nosso IP que a gente copiou do primeiro apontamento. Após fazer isso, basta clicar no botão adicionar. Feito isso, já criamos o segundo apontamento corretamente. Agora, vamos novamente clicar no botão nova entrada. Agora, nesse segundo apontamento, no campo da esquerda, nós vamos digitar o nome www. Então, no campo da esquerda vai ficar www. E no campo da direita, vamos novamente dar um CTRL V para colar o IP que a gente tinha copiado anteriormente. Após fazer isso, basta novamente clicar no botão adicionar. Feito isso, agora criamos o primeiro e o segundo apontamento. Para criar o terceiro e o quarto, nós vamos voltar no site do host2b e no terceiro apontamento e no destino e copiar o IP do terceiro apontamento. Então, basta copiar, dar um CTRL C para copiar, voltar no registro BR. Agora, clicar novamente em nova entrada. Dessa vez, no campo da esquerda, novamente, nós vamos deixar o campo em branco. Então, não vamos digitar nada. E no campo da direita, no endereço IP, vamos dar um CTRL V para colar esse nosso IP do terceiro apontamento. Após fazer isso, basta clicar em adicionar. Prontinho, agora o terceiro apontamento já foi adicionado corretamente. E agora, vamos adicionar o último apontamento. Para isso, basta a gente clicar novamente no botão nova entrada. Agora, no campo da esquerda, para o último apontamento, nós vamos estar www como o nome. E no campo da direita, no endereço IP, vamos novamente dar um CTRL V para colar o nosso último apontamento. E por fim, clicar no botão adicionar. E prontinho, agora os quatro apontamentos já foram adicionados. E a última coisa que a gente tem que fazer é vir no botão verde e clicar em salvar. Então, prontinho, após você ter salvo, agora os quatro apontamentos já estão adicionados corretamente. E o seu domínio já está apontando certinho do registro BR para a plataforma do Adobe Portfólio. Após você criar os apontamentos, agora basta você aguardar a propagação do seu domínio, que leva de 4 a 24 horas. Então, você vai aguardar esse período. E depois desse período, o seu domínio já vai estar podendo acessar corretamente o seu novo site. Então, basta aguardar a propagação, depois acessar o seu domínio, que vai estar funcionando perfeitamente. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha leal de dado. Se você gostou, pede que deixe seu like e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.